E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com esse canal incrível e esse intruso aqui do mês. Nós estamos aqui com o Johnny e Ed, meus amigos. A gente fez um vídeo no canal deles e tá saindo um vídeo aqui. Cara, tá sendo muito da hora gravar esse vídeo. Vocês sentiram muito também. Então, deixa o like que é de grande ajuda. Se não, conferiu o vídeo que saiu no canal deles. É o primeiro, cola lá no canal deles. Vai lá estar aqui no primeiro link da descrição, beleza? Super trolls over. E a gente vai reagir vídeos engraçados de casais, beleza, meus amigos. Então, deixa o like é de grande ajuda. Bora que bora. Tá pegando. Ah, o que é o meu namorado? Tá pegando. Gente, que frutaria é essa, velho? Que baixaria. Meu Deus. Podia fazer ao contrário, né? É, né? Vamos ver o que esses dois estão vendo aqui. O que é que você tá mostrando pro Gael? Meu Deus. O que é que você tá mostrando pro... Já tá ensinando a criança, já. Vem de pequena. Eita. O que é que fez o Morobodinho? Olha o David aí, ó. Vai receber. Vai receber. Por que você quer ver, ó? Mas deixa eu ver. Oxi, tá tão... Feroz maluco. Oxi, credo. Não confia em mim, não? O que é? Vai se... Vai se tratar. Vai se tratar. Vai se tratar. Não, Tati, tô cansada. Acabei de tirar o futebol. Eu tô mexendo na minha cara. A sua Elia. Oxi. É o quê? Nossa. Nossa. Mano, essa é brava. Meu Deus, o que é isso? Deixa baixo, deixa baixo. Deixa baixo? Deixa baixo, deixa baixo. Miserável. Não foi engraçado tu meter o sapato em mim? E se eu metesse em você também? Tá bom agora? Com a sua cara? Hein? Meu Deus, daí morreu. E sobe certinho pra mim, entendeu? Eita, mochão. Que isso? Bumbinha? Bumbinha, né? Mano. Jogou na moto ainda. Minha está namorando. Ah, eu acho que ele vai falar pra mulher dele. Puta que pariu, eu não acredito nisso, mano. Oxi! Que ódio, que ódio. Nossa, fudeu. Você tá louco? O que foi? O que, amor? Minha ex, velho. Namorando. Tá namorando. Estamos zoando, né? Ah, meu Deus. Olha isso, olha isso. Você tá me zoando, né? Eu tô me zoando, né? Você tá me zoando, né? Mano. E daí? E daí, então, você namorando? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Ela nem me avisou. Ela nem me avisou. É pra morrer, velho. Não. Você tá me machucando. Você tá me machucando. Tá me tirando. Parece que sou idiota agora. Eu sou trouxa? Sou trouxa? Você é palhaça na minha cara? Mano, você vai me... Cortou pra ele que deu o B.O. Não vai ficar. Eita porra! Vai me ouvir! Não se acreditem! Terei um pó! Tá, tá! Eu nem ouvir! Hoje! Desculpa! Desculpa! Com as mãos pra baixo, mexendo o corquinho. Com as compras! Tem que andar pra frente. Ficou admirando o Tati. Tem que andar pra nós. A Nina ajudando pra cá, tá, tá, tá. Ai, Té! Que beleza! Oi! Tem que trabalhar essa noite! Vou trabalhar essa noite. Vou trabalhar essa noite. Não tô já, eu contei. Amor, eu vou jogar videogame com os meus amigos. Você falou pra mim que ia assistir filme comigo. Mas os moleques estão me esperando, amor. Depois do moleque. Vem lá, vai. Desperto. Vai, vai. Deixa eu fazer aqui o outro. O mate tá incluído no meu irmão. Então, eu não vou querer refi não. Vai ser um mate pra mim. E um refi pra minha esposa. Tá? Ai, eu sou dela. Ai, que fofo. Tadinha. Aquela que chorava. Eu tô. Nunca? Vou te ensinar a pegar na vara hoje então, tá? Olha aí, galera. A Mariana vai me dar um whisky aqui. De presente. Esse Black Label. Não, whisky não. Toda vez já bebe solzinho. Eu lhe dou uma caixa de cerveja. Não, pô. Bora. É que eu bebo sol. Você não bebe de mim. Gente, eu não dou conta disso, não. Como você tá fazendo aí? Ai, eu não volto dessa menina, véi. Achei. Tô procurando dinheiro lá. Pra quê? Vou comprar um cafezinho. Café? Mas tem nem vinte minutos que você acabou de lanchar? Não. Não. Ah, não, gente. Ô, gente. Vocês tão deixando essa monstrinha me mal acostumada demais. O Marfan acabou de trazer. Dei nem vinte minutos, hein. Acabou de trazer isso aqui pra ela. E até querendo comprar café pra poder comer. Você acabou de lanchar tarde agora? E foi ela que fez, gente. Foi ela mesmo que fez. Aí eu vou comprar um café pra mim. Ô, Fresta. Nossa senhora. Ai, gente. Eu não volto demais, né? Perfeita demais. Você acabou de comer. Não. Ó, gente. Sempre pedir pra Deus. Uma namorada linda. Perfeita. Maravilhosa. Ai, mano. Mulher de frente. Tá sempre comendo. Outra, outra. Enquanto eu não tenho, eu fico com esse tribofleto. Nossa. É pra morrer, velho. Tá dançando? Nossa. Você tá pensando? Puxa, velho. Você namora comigo? Eita, mano. Você não fica... Não. Foi você. Foi você. Foi você. Só a vontade de ser casado. Deixa eu ver. Só briga. Só acha ruim. Só chega. Deixou em lugar nenhum. Não tem vantagem. Não tem vantagem. Sim, sim. Mãe, você vai ser uma série com você. Mano, é sério. Tipo... É pra você ser escolher. É eu ou videogame? Videogame. Mano... É sério. Eu vou jogar essa partida eu penso nei você. Olha o Audi. Esperem, esperem, esperem Ai, eu venho correndo Tchau amor, foi rico Tá bom? Tchau, tchau Bem, vamos lá Puxa Puxa, é a mesma menina? Parece Trouxe duas carteiras, tome Caraca, cara Mas tu foi meu dinheiro e não foi meu dinheiro Peguei o dinheiro e não peguei o dinheiro Que fofa Tá rindo do que? Desgraça? Não, meu não Não, quero comer o seu Não, quero comer o seu Então não quero mais também Quem te atraiu, dá uma risadinha Ah, vai dar merda Mano, tomou um sopapo Tomou na cara, velho Esse do meu tecnic Ok Lembra não? Como assim? Como assim? Quise achar, se largou E aí, beleza? Pronto, tá certo, filha e tranquila É, depilha de governo é foda mesmo, viu? Mas pode fazer aí, pode ir no salão Fazer os cílios, a alinha, cabelo Faz a depilação também, viu? Pode ficar tranquilo Mas depois terminar me manda um pix Que eu faço pra cabelo Prima da família, filha Primeiro da família, filha É a minha prima, rapaz É a prima? Não, rapaz É tipo o... Você virou o que agora? Você virou governo? Virou governo? Meu Deus Mano Quebra o notebook na cara dele Porque ele tá O gosto da família dela até azul E você virou governo? Você virou governo? Você virou governo? Tá vizando Tá vizando Ô, potássio Vai mandar mensagem? Eu nunca peito Você é o carê, rapaz Olha ele cara Oxi Se a cabeça é um zinho, minha moça não é luxo Quer ir pra salão, vai trabalhar puta Ô, meu Deus Tá vindo aí, loucão, caralho Agora, se você quiser contar tudo, você me avisa Você me avisa, que eu lhe boto pra lá Caraca, véi, deu 30 real Eita Ai, drogou Mano, isso não é fake não, véi Não, não é fake não, véi Mano, ela ficou putaça Me respeite Viu? Essa porra aqui, ó Você não vai ter acesso de novo, você me respeitar Já pensou que ela joga pela janela, gente? Meu pai Mas agora, eu já vim ver eu já Agora ela vai chegar Não sabe o que fizer lá Vem ver ela Quando ela dá a porra dela lá Pra ganhar dinheiro, caralho Eita Nossa, véi Não, não é fake Caraca E ele deixou, tá ligado? Ele deixou a treta rolar, mano Deixou a treta rolar Ele nem falou Pô, é brincadeira, tô zoando Deixou até onde vai Vamos ver até onde vai isso daí Mas ele apanhou Não foi fake mesmo esse último, né? É, foi da hora, curtiu Mano, ele apanhou pra caraca, mano E o Duque é o melhor do tapa na cara, véi É, pois Ele deu um tapa de verdade, mano Sim Por que aquele memo que eu não lembro Quem já traiu dá uma risadinha É É É Era fake Era tipo, não é fake É Era pra ser uma brincadeira Só que ela deu de vermelho É, então Ela, acho que ela não esperava a reação do cara Ele fazer essa trollagem, talvez É, verdade Caraca, muito feliz Gostei pra caramba Comenta pro vídeo o que vocês acharam Qual parte vocês gostaram mais De verdade, meus amigos É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui E gostou de te ver Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau